Aqui essa roupa aqui, a botinha, bora trabalhar, então hoje eu vou terminar na segunda mão da tinta cinza Oi pessoal, e aí, tudo legal, tudo bacana, tudo tchop tchula? Tudo tchop tchula pessoal, eu já acordei por aqui, tá cedo, mas já acordei Tô curtindo aqui minha cadeirinha de balanço, legal, brincando com um biquedinho legal Né papai, não é meu petit tchigo, eita que alegria essa, pensa no menino que acorda feliz essa aqui O zíper tá atrapalhando só, aqui o brinquedo, o brinquedo tá aqui ó, peraí, vamos arrumar na mão Aí ele puxa assim, o zíper sobe na boca junto Tá olhando pra quem? Vamos ver pra quem tá olhando Essa é mamãe doidona, né? Tá fazendo graça? Essa é mamãe doidona, essa é mamãe minha muito doidona, mas eu amo ela, que eu fico olhando pra ela apaixonado Eita, o que é isso gente? O brinquedo caiu, vamos ver se você segura o brinquedo aqui ó Tá pesado, tá na mão? É grande Ah, serve a roupa pra chupar? Aqui ó, segura Seu bonitão, não vai O tamanho desse menino, não tá nem cabendo na cadeira de balanço mais Não tá nem cabendo papai Ó o brinquedo, essa cadeirinha é muito legal, ó ela Ou ela pode ficar balançando ou ela pode travar aqui embaixo, ó Né? Papai vai lá no apartamento e daqui a pouco papai tá de volta, tá bom? Cuida do resto da galera aí Tá beleza? Deixa eu ir lá, né? Mexer com nossos trem e preparar nossa casinha nova Você vai lá? Vou lá agora Salve, salve meu povo, tudo beleza, tudo bacana, tudo chupchura Tão começando mais um dia, começando mais um vídeo aqui no canal da Família Nômade Sou o Bruno, juntamente com a Clara, com o B e com o Cauê Somos a família viajante que no momento estamos meio parados aqui, mudando de casa, né? E agora eu vou lá no apartamento, quero terminar de dar a pintura lá, dar a segunda mão 11h30 da manhã eu tenho um compromisso lá nos coletivos, tem um rapaz que quer ver a casa lá Tá interessado na possível compra e tal E aí eu devo trazer as mesinhas pra ver se eu consigo instalar ainda hoje Só amanhã vai ser instalado os armários da pia do armário da cozinha e do banheiro O rapaz era pra ter montado ontem, mas o marcenário é meio enrolado, né? Não que todo marcenário seja enrolado, mas esse tá meio enrolado E aí amanhã, Beda, eu vou jogar um tênizinho e eu vou acompanhar essa montagem lá Mas tá bom, dá pra andar louco essa mudança, né? Um beijo, mozão, até daqui a pouco Um beijo, amor, hein? Você volta pra levar o beijo na escola? Volto, vou levar ele na escola Ah, o B não foi ainda, né? Vai ser surpresa Pra ele, enquanto o quartinho dele estiver prontinho Que a gente vai caprichar no quartinho dele É, vai ficar bem bacana Vai ser o primeiro quartinho que ele vai ter só dele Isso, é mesmo Já tem escribaninho, o cantinho dele mesmo Vai ficar bem massa A gente vai caprichar E você vai dormir com a mamãe com o papai E você é petinho da mamãe do papai, por enquanto Só depois a gente vai ter um quarto seu Tá bom? E olha o que eu tô roubando aqui da casa da minha sogra Um rolo de papel higiênico que como lá no apartamento não tem Vai que dá um problema Vai que tem uma emergência aqui, ó Sempre é um, é um item bem-vindo, né? Então bora levar lá e simbora Tchau, galera Tchau Pronto, galera Cheguei no meu campo de batalha Ainda tá com eco aqui porque não tem imóveis, né? Aqui no apartamentinho Quem viu o vídeo passado eu mostrei um pouquinho Fiz um mini-tour aqui, mas não tem nada pra mostrar É um apartamento pequeno de dois quartos Aqui a gente tá se preparando pra poder morar Porque vai ser mais prático pra gente, né? Então troca de roupa agora Botar a roupa do operário que tá ali, ó Colocar aqui essa roupa aqui A botinha E bora trabalhar Então hoje eu vou terminar da segunda mão Da tinta cinza E aí mais tarde eu vou instalar aqui a... A mesa, né? E hoje a tarde o papai vai instalar aqui as telinhas de proteção É que não dá pra brincar, né? Como a gente tem criança e a gente mesmo, né? Botar aqui a janela grande Botar aquela telinha protetora Aquela... Acho que é tela de proteção que eu falo, né? Aquela telinha E aí... Acho que é duas horas mais do rapaz Então bora Largar a derrolação e bora trabalhar Seis mais tarde, né? Seis mais tarde, né? Seis mais tarde, né? Seis mais tarde, né? Então você vai me ver com a cara E aí Concluído com sucesso então a pintura da sala Ficou bonitinho, ficou legal Agora vamos para uma correria Eu vou lá em casa, como eu falei Antes eu quero ver se eu passo ali para ver o preço de um guarda-roupa E também quero ver se eu encontro umas caixas de papelão Para poder embalar as coisas de cozinha Essas coisinhas de casa e trazer para cá Então simbora Bom, cheguei em casa, aqui na casinha Passei no atacadista, no açaí Consegui umas caixas de papelão Aí eu vou descer para poder organizar as coisas de cozinha Também olhei lá os guarda-roupas Encontrei um guarda-roupa infantil Que eu acho que vai ficar legal lá para o B Sabe, o quartinho do B vai ficar massa E aí o que eu tenho aqui eu monto para a gente lá no quarto de casal E a Clara está vendo também as cortinas Pela internet que a gente vai instalar Vai ficar bem bonitinho E é isso, vamos organizar aqui Acabei de achar que eu organizei o pincel e os rolos para levar E não levei Acabou que tive que comprar lá um pincel novo e um rolo novo E fita crepe Aqui eu deixei aqui em cima da mesa a luva A bandeja, tive que comprar também Tudo arrumadinho E não pus no carro E aí lascou-se Mas beleza, tudo certo Então bora organizar aqui Para não ficar corrido os trens Depois eu tenho que levar o bezinho na escola, né? Ó, as cadeirinhas estão aqui que vão para lá Essas mesas que eu tinha feito Eu vou levar para lá para juntar as duas Fazer uma mesa maior E vai um sofá desse O outro não Vou colocar na sala Vai um rack desse também Opa, nossa plantinha de boia vai enfeitar nosso espacinho lá Vai a TV Eu tenho outra TV ali em cima Que eu vou levar para colocar lá no quarto do B E tá tudo aqui Tá uma desorganização organizada Porque eu sei onde tá tudo Ali eu guardo a roupa Cama do B A nossa cama com gavetas embaixo Colchão Aqui as roupas que eu vou depois reorganizar Boi, muita gente pergunta às vezes Ah, mas a Clara não vai ajudar aí a carregar as coisas? Gente O homem sou eu, velho Se ela estivesse de boa Não estivesse com o bebê Ela viria comigo Que a gente faria junto Mas Clarinha é minha mulher Tá cuidando dos meus bens mais preciosos São meus filhos Então ela fica tranquila lá É uma correria, né? Mexer com um menino Dois meninos Uma idade escolar O outro Pequenininho de cola Você imagina Então deixa ela bem tranquila E como eu tô com esses dias tranquilões Eu venho Arrumo Na quarta-feira Vem o cara do caminhão Pra gente colocar lá Eu vou também encontrar Até uma ajudante Pra gente carregar tudo Tanto carregar aqui Quanto descarregar lá Que é isso Vamos em busca aí Dos nossos objetivos A vida é isso Cada etapa Um objetivo pra se buscar E a gente vai aí Com todo o empenho Conseguindo É ou não é? Então vamos embora Esse baratinho Tá um guerreiro Carrega Carrega uma tranheira Danada Ó Conseguiu as caixas De papelão Descer as caixas aqui Pra depois organizar Consegui até uma Essa grandona aqui Seven Boys Consegui Quatro caixas E depois Se precisar Eu pego mais lá Aí garotão Beleza Ó O serviço rendendo Guardei muita coisa aqui De cozinha Toda organizada Nas caixinhas Essa também Tipo capa de caixa de feira Guardei algumas coisas Pra organizar Não deu pra levar tudo Mas já tá bem adiantado Tá bacana aí Agora já é meio de tanto Agora eu vou embora Né? Hoje a tarde O rapaz ia montar Pra mim lá A telinha de proteção Mas ele não vai poder Hoje vai ser só amanhã Então fica pra amanhã Tanto o cara da telinha Quanto o marceneiro Pra montar os imóveis lá Então eu vou embora Vê se dá tempo De levar o bem na escola Não sei se vai dar tempo Se não der Meu sonho leva ele E é isso O rapaz O rapaz que era interessado No terreno No imóvel Veio cá Gostou demais Falou que tá mexendo lá O doce dele Pra ver se consegue comprar aqui Tá até dor no coração De vender isso aqui Mas é por uma boa causa É por uma etapa nova Né? Então é isso Vambora Deixa eu lá Quem tá comendo o pé Do pequenininho Do papai Tá comendo o pé Não acredito Tá comendo papai Tá dando uma orgagalhada Aqui ó Agora é Que quer ver? Eu encontrei um chuvaco Meu Deus Eu vim ser Esse chuvaco de beijo Ó Mamãe vim ser O chuvaco de beijo Vai dar Que isso mamãe Meu chuvaco doido Ele tava dando uma orgagalhada Eu cansei de rir Eu cansei de rir Você ri demais Já cansei Minha barriga de tanto rir Eu cansei Eita É papai Eu dou uma orgagalhada Eu tava rindo Eu tava dando uma orgagalhada 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 O que é isso?